Um momento triste esse que nós estamos vivendo, esse golpe, foi um negócio muito triste. Uma pessoa honesta como a Dilma jamais poderia ser golpeada como ela foi. Infelizmente, outro dia foram me entrevistar e me perguntaram se eu acredito de justiça. Eu acredito, eu sou socialista, mas sou católico praticante da linha de Frei Beto, Casadalga e outros grandes católicos, como era D. Helda. Então, eu fico tristíssimo que o povo brasileiro vai sofrer muito e muito, muito com esses golpistas que não gostam do país. Eles gostam de dinheiro, eles vão entregar a nossa riqueza toda aos americanos. Isso me deixa muito triste e papai do céu, ah, não de castigá-lo como um desejo mal, a golpista nenhum, mas há de um dia melhorar essa nação. Lula começou, Dilma, e eles fizeram o que fizeram. Mas nós vamos retomar isso, se Deus quiser. Um beijo para vocês e tome. Não podemos sair da rua. Os golpistas, nós temos que estar sempre na rua com adesivos. Contra golpista, é fora eles. Fala da praça aqui, dessa importância aqui. Essa importância dessa praça São Salvador. No meu depoimento, eu declarei que tem que multiplicar essas praças no Rio e no Brasil. Isso daqui, eu parabenizo as pessoas que fazem esse trabalho. É um trabalho lindo, espetacular. Todo o Brasil tem que tomar conhecimento de fazermos. Nós temos de tomar conta desse país. Nós somos o povo. Não são esses golpistas. Muito obrigado e um abraço brasileiro em todo cidadão que é.